Na última quarta-feira, a Agen e o Governo do Estado de São Paulo lançaram um Plano de Desenvolvimento Estratégico para a Baixada Santista no Teatro Guarani. O plano tem como objetivo traçar o crescimento ordenado da região até 2030, ou seja, são 16 anos de planos e ações nas áreas de mobilidade, saneamento básico, a habitação e desenvolvimento econômico. Vimos hoje uma região em pleno estado de transformação, tomada pelo impacto das novas cadeias produtivas e grandes investimentos, muitos deles motivados pelas perspectivas de descoberta do pré-sal na Bacia de Santos. O grande objetivo do nosso projeto é planejamento regional, de maneira integrada e junto com o Estado, nove municípios e mais Estado, para que nós consolidemos não apenas as políticas empregadas na região, mas a região metropolitana como grande protagonista no Estado de São Paulo. O plano surgiu a partir de um estudo realizado em 2013, que reuniu em mais de 200 páginas a atual situação da Baixada Santista, apresentando diretrizes a serem seguidas pelos nove municípios da região. Embora cada cidade tenha a sua peculiaridade, nós temos assuntos que requer solução regional. Não dá para falar em VLT para Bertioga, principalmente por enquanto, mas com certeza é um assunto extremamente importante para algumas cidades, entre algumas cidades da nossa região. E Bertioga precisa, por exemplo, de duplicar Rio Santos em alguns trechos, levantar o leito da Rio Santos em alguns outros trechos, enfim. Nós precisamos ter soluções locais. É necessário que se tenha um planejamento estratégico regional, onde as cidades podem, cada uma, participar e contribuir, não só com o problema, mas também com a solução dessas questões. A Baixada Santista sempre foi palco de ações de vanguarda que tornaram-se exemplos para o Estado de São Paulo e para o Brasil. A Baixada Santista foi palco de movimentos importantes nas suas mais diversas áreas. Mas a Baixada hoje é uma das regiões mais articuladas, mais organizadas que nós temos no Estado de São Paulo. A Baixada Santista é uma das regiões mais articuladas que nós temos no Estado de São Paulo.